Os objetos já estão falando, esse é o fim do mundo, eu acho bem capaz Escutei o poste falar pro cachorro, não me regue tanto que eu não cresço mais Esse ano passado eu fantasiei de carnaval de poste, compadre Já sei o que aconteceu, amanheceu moeda Acabei de almoçar, veio a sobremesa, eu pulei pra cima, quase a mesa cai Escutei o prato falar pro pudim, pode temer que agora você vai Ia passando uma moça perto de mim com o pudim na mão, mordi o pudim na moça Comigo não rapaz Eu fui deitar, achei uma purga, matei a coitada pra dormir porgado Mais uma purguinha que saiu pulando, disse nossos mortos serão vingados É na vingança A vingança vem depois Com uma colherzinha fui mexer o café, tinha pouco açúcar, quase não convém Escutei a chica falar pra colher, você é pequena mas mexe bem Peguei um palito, palitei o dente, tava palitando num buraco só Escutei o dente falar pro palito, vai cutucar o dente da tua avó Comigo não, não vem que não tem vovó Regulada 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 Ah Scutei A Regulada Segura Regulada Se